Olha só, Tom Ribeiro, foi presa em flagrante ontem, por volta das 10h30 da manhã, essa moça aqui, o nome dela é Shirley Jesus de Carvalho. Ela foi presa no conjunto penal de Itabuna quando tentava entrar com droga no presídio. Ela estava com 50 gramas de maconha, essa droga foi embalada em papel alumínio, colocada em uma camisinha e estava dentro da vagina da moça. Ela aqui, que é a Shirley Jesus de Carvalho. Vamos ver se ela conversa com a gente e ela foi presa, foi pega justamente na hora da revista. Shirley, você ia levar essa droga para quem lá dentro? Importa, não ia falar não. Você já tinha feito isso alguma outra vez antes? Não. Nunca tinha feito? Não. E por que você fez dessa vez? Não sei, não sei não. Você ia visitar quem lá no presídio? Sei, não sei, não sei não. É um parente seu, marido seu? Não sei, não sei não. Ou você ia receber algum dinheiro para colocar essa droga lá dentro? Sei, não sei. Só isso, ela não quer falar não. Por que você não quer falar? Porque não. Você falou que não quer falar porque é uma pessoa conhecida? Não, não quero nem conhecida não. Você mora em que bairro, Shirley? Sei. Sei não, em que bairro eu moro não. Mas você tem 20 anos, não é? Sim. Pois é, Tom Ribeiro, ela não quer falar com a gente, mas foi presa, como eu já disse, tentando entrar com maconha no presídio de Itabu. A maconha estava dentro da vagina da Shirley. Ela está aqui agora no plantão e vai ser conduzida para o conjunto penal. Com imagens de Larry Brandão, Ariana Bacelar, para o Alerta Total. Tchau.